Faça esses oito alongamentos e veja o que acontece com o seu corpo. O alongamento é muito importante, tanto para aumentar a flexibilidade das nossas partes do corpo, quanto para prevenir possíveis lesões. Por isso, trouxe os oito alongamentos de diferentes partes do corpo que você precisa começar a fazer. E o alongamento número seis é o mais importante e você não pode perder. Alongamento de panturrilha. Você passou o dia inteiro sentado em frente ao computador. Você precisa alongar a panturrilha. Você pode achar que deve se concentrar apenas nos quadris e posteriores, mas os alongamentos da panturrilha também são importantes, mesmo que muitos de nós tendamos a ignorar. É aí que entram os alongamentos da panturrilha. Relaxar os músculos tensos pode ajudar a aliviar a tensão e aliviar o desconforto que vem junto com ela. E é claro que eu vou indicar alguns exercícios ótimos para alongamento da panturrilha. Número um. Cachorro olhando para baixo. Comece em uma prancha alta com as mãos diretamente sob os ombros, pressionando os dedos e as palmas das mãos. Mova o peso para trás para trazer a bunda para o teto. Seu corpo deve ficar em forma de V invertido. Mantenha essa posição e não esqueça de respirar corretamente. A chave para conseguir um ótimo alongamento da panturrilha com essa postura clássica de yoga é pressionar os calcanhares em direção ao chão. Para atingir a parte inferior desses músculos, dobre ligeiramente os joelhos enquanto continua a pressionar os calcanhares para baixo. Você também relaxará os posteriores, a região lombar e os glúteos nesse movimento. Número dois. Cachorro olhando para baixo com troca de pés. Comece em uma prancha alta com as mãos diretamente sob os ombros, assim como na posição anterior. Pressionando os dedos e as palmas das mãos, mova o peso para trás para trazer a bunda para o teto. Dessa vez, você vai ficar na ponta dos pés enquanto pressiona o calcanhar do pé oposto no chão. Inverta o movimento e faça o mesmo movimento de pedalada do outro lado. Continue pedalando. Essa versão dinâmica do cachorro olhando para baixo pega os posteriores, calcanhares e panturrilhas. Número três. Alongamento da panturrilha sentado com faixa de resistência. Fique sentado no chão com as pernas estendidas. Passe uma faixa de resistência ou qualquer ferramenta que esteja usando em torno de um pé, segurando os dois lados com as mãos. Puxe suavemente os dedos dos pés em direção à canela, até sentir o alongamento na panturrilha. Faça o mesmo do outro lado. As bandas são boas opções para pessoas com posturas e panturrilhas muito tensas, para aumentar a amplitude de movimento. Se você não tiver uma faixa de resistência, poderá usar uma faixa de yoga, uma toalha ou algo parecido. Número dois. Alongamento de quadríceps. Quadríceps poderosos vão te ajudar a manter o equilíbrio durante a corrida. Garantir a segurança durante a musculação e manter a resistência durante qualquer esporte de impacto. Assim como qualquer outro músculo importante do corpo, o quadríceps pode facilmente sofrer lesões. Os benefícios do alongamento não são novidade para ninguém. O alongamento é uma das técnicas mais subutilizadas para melhorar o desempenho atlético e a reabilitação depois das lesões. O alongamento não apenas aumenta a flexibilidade e a amplitude de movimento, mas também melhora a circulação, reduz o risco de lesões e rigidez e aumenta a capacidade de desempenho durante vários exercícios. Os exercícios de alongamento mais comuns incluem... Número um. Alongamento quádruplo simples. Esse exercício simples de alongamento é ótimo para fixar os músculos a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode segurar uma cadeira ou a parede para se manter firme. Se necessário, pegue o pé direito, usando a mão direita, e puxe-o em direção à bunda. Lembre-se de empurrar o peito para cima e os quadris para frente. Tente não se preocupar em empurrar o pé muito perto das costas. Seu foco deve ser sentir o alongamento dos músculos quadríceps e empurrar os quadris para frente para obter um bom alongamento dos flexores do quadril. Mantenha a posição por 30 segundos. E repita, passando da perna esquerda para a direita. Número 2. O alongamento quádruplo ajoelhado. Uma forma diferente de alongamento quádruplo. Essa posição vai te ajudar a soltar os músculos logo acima da articulação do joelho, aumentando a mobilidade e evitando dores nos joelhos. Comece o alongamento em uma posição de avanço, com o pé esquerdo à frente. Coloque cuidadosamente o joelho direito no chão. Quando estiver pronto, estenda o braço direito para trás e agarre o tornozelo ou os dedos dos pés, dependendo do que for mais fácil. Mantenha a posição por 30 segundos. Empurre um pouco mais para conseguir também o alongamento dos flexores do quadril. Aos poucos, volte à posição inicial e mude do pé esquerdo para o direito. Número 3. Abraçando as pernas. Deite-se de costas em um colchonete, tatame ou no chão. Segure uma das coxas e puxe-a em direção ao peito. Lembre-se de que suas costas estejam retas e não arqueadas. Deixe a gravidade puxar para baixo a perna que está pendurada. Relaxe durante o alongamento para não tensionar os músculos. Segure por 30 minutos e depois troque a perna. Número 3. Alongamento de posteriores. Você provavelmente já deve ter ouvido o termo cadeia posterior. Em sua academia ou dos instrutores de sua academia. Esses são os músculos mais importantes, que ajudam você a se mover e funcionar adequadamente. Posteriores tensos são um problema comum, que pode ser causado por flexores ou glúteos tensos do quadril. Uso excessivo durante atividades intensas, como futebol, e até mesmo ficar sentado demais. Alguns dos melhores alongamentos de posteriores são... Número 1. Alongamento simples dos posteriores. Comece com esse alongamento simples dos posteriores. Se você tiver dor lombar, esse exercício pode causar tensão nas costas. Então, cuidado! Sente-se no chão com as duas pernas esticadas. Estenda os braços e estenda-os para frente, dobrando a cintura o máximo possível, mantendo os joelhos retos. Mantenha essa posição por 30 segundos. Relaxe de volta à posição inicial. Repita 3 vezes. Alongue até sentir um leve puxão na parte de trás das coxas. Se sentir alguma dor excessiva, você deve parar o exercício. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo, e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2. Alongamento unilateral. O alongamento dos posteriores unilaterais é um exercício simples que pode ser feito diretamente no chão. Sente-se no chão com uma perna esticada. Dobre a outra perna na altura do joelho e posicione a sola do pé contra a parte interna da coxa oposta. Estenda os braços e estenda a perna esticada, dobrando a cintura o máximo possível. Mantenha essa posição por 30 segundos e repita com a outra perna. Número 3. Alongamento dos posteriores em pé com pernas cruzadas. O máximo alongamento dos posteriores é feito em pé e alonga as duas pernas ao mesmo tempo. Fique de pé e cruze o pé direito na frente do esquerdo. Abaixe lentamente a testa até o joelho direito, dobrando a cintura. Mantenha os dois joelhos retos. Mantenha essa posição por 30 segundos. Relaxe e repita do outro lado. Número 4. Alongamento de quadril e glúteos. O glúteo máximo é o maior músculo do corpo e é responsável por gerar muita energia. Seus glúteos estão ligados aos ossos dos quadris, pelve, costas e pernas. É por isso que se seus glúteos estiverem tensos, você poderá sentir tensão não apenas nas nádegas, mas também nas costas e quadris. Os melhores alongamentos para quadris e glúteos são... Número 1. Cachorro voltado para baixo, ida e volta. Cachorro voltado para baixo é uma postura tradicional de yoga. Ele alonga muito os músculos, incluindo os músculos da parte superior do corpo, posteriores, panturrilhas e glúteos. Para fazer esse alongamento, comece em uma posição de flexão, com as mãos afastadas, na largura dos ombros e as pernas juntas. Endireite seu corpo e envolva o seu core. Mova os quadris para trás e para cima, formando um V invertido. Dobre ligeiramente os joelhos e coloque a cabeça entre os ombros, mantendo-a alinhada com a coluna. Alcance os calcanhares em direção ao chão, mas mantenha os pés afastados. Segure por 15 segundos. Retorne à posição inicial da prancha. Dobre os joelhos se precisar. Isso pode ajudar a endireitar as costas, garantindo que seu corpo permaneça em formato V, de cabeça para baixo. Número 2. Postura de pombo. Assim como o chão voltado para baixo, a postura do pombo é um movimento básico de yoga. Praticar essa postura pode liberar a tensão nos glúteos, quadris e costas. Para fazer esse alongamento, mova o joelho direito em direção ao pulso direito, colocando a canela no chão. Mova o tornozelo direito em direção ao pulso esquerdo. Deslize a perna esquerda para trás, aponte os dedos dos pés e mantenha os quadris voltados para frente. Segure por 30 segundos. Retorne à posição inicial, troque as pernas e repita. Número 3. Torção sentada. Se sente no chão e estique as pernas à sua frente. Coloque o braço esquerdo atrás de você e passe a perna esquerda sobre a direita, colocando o pé esquerdo no chão, perto do joelho direito. Coloque o braço direito em cima do joelho esquerdo com a palma da mão voltada para fora. Gire para a esquerda e use o braço direito para puxar o joelho esquerdo para dentro. Mantenha essa posição por 30 segundos. Desenrole e repita do outro lado. Número 5. Alongamento de ombros e peito. O peitoral maior e menor, o deltóide anterior e o bíceps são todos músculos localizados na parte frontal do corpo. Músculos tensos na região do peitoral contribuem para um desvio postural conhecido como ombros arredondados para frente e limitam a amplitude de movimento na articulação do ombro. Relaxar o peitoral com uma variedade de alongamentos do peito pode aumentar a flexibilidade dos músculos e do tecido conjuntivo e permitir uma maior amplitude de movimento nos ombros para melhorar a postura da parte superior do corpo e permitir movimentos sem dor. Entre os exercícios de alongamento para ombros e peito, podemos citar... Número 1. Postura da criança com a ponta dos dedos. Na yoga, a postura da criança é considerada um exercício de descanso, mas quando os braços estão estendidos para frente, esse exercício alonga a parte superior do corpo e, ao mesmo tempo, proporciona alívio do estresse na região lombar. Para fazer, ajoelhe-se no chão, toque os dedões dos pés e sente-se sobre os calcanhares. Em seguida, separe os joelhos na largura dos quadris. Incline-se para frente a partir dos quadris e estenda as mãos o mais longe possível à sua frente. Com os braços estendidos e as palmas voltadas para baixo, apoie-se nas pontas dos dedos e coloque o peito em direção ao chão. Número 2. Alongamento na parede com o braço dobrado. Esse exercício permite alongar cada lado do peito de forma separada. Assuma uma postura dividida, com a perna direita na frente e a perna esquerda atrás, no final de uma parede ou de uma porta. Traga o braço esquerdo até a altura dos ombros e posicione a palma e a parte interna do braço na superfície da parede ou da porta. Seu cotovelo deve estar dobrado a 90 graus. Pressione suavemente o peito por meio do espaço aberto para sentir o alongamento. Mover o braço para cima ou para baixo vai permitir alongar várias partes do corpo. Número 6. Alongamento de costas. Os alongamentos nas costas podem te ajudar a aliviar os músculos tensos das costas causados pelas atividades cotidianas. Com o tempo, a tensão muscular pode causar dores significativas nas costas e aumentar o risco de lesões. Fazer alongamentos diários nas costas pode ajudar a evitar esses problemas. Alguns dos exercícios para alongamento das costas são... Número 1. Alongamento das costas dos joelhos até o peito. Para realizar o alongamento das costas dos joelhos até o peito, deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Coloque as mãos abaixo dos joelhos e puxe as pernas em direção ao peito. Puxa até sentir um alongamento suave. Segure por 30 segundos e repita cerca de 10 vezes. Número 2. Alongamento torcido para trás. Para fazer esse alongamento, deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Mantendo as costas apoiadas no chão, gire os quadris para um dos lados, abaixando as pernas até o chão até sentir um alongamento. Segure por 30 segundos, retorne à posição inicial e, em seguida, gire os quadris para o outro lado, abaixando as pernas até o chão até sentir um alongamento suave. Segure por mais 30 segundos, retorne à posição inicial e repita essa sequência 10 vezes. Número 3. Alongamento em ponte para trás. Para realizar o alongamento em ponte para trás, deite-se de bruxos. Se apoie nos cotovelos estendendo as costas, comece a endireitar os cotovelos estendendo ainda mais as costas. Continue endireitando os cotovelos até sentir um alongamento. Segure por 20 segundos, retorne à posição inicial e repita quantas vezes for possível. Número 7. Alongamento de pescoço. Sente-se ou fique em pé com a coluna reta. Incline a cabeça para um lado, levando a orelha em direção ao ombro, segurando-o suavemente com a mão. Repita do outro lado. A melhor maneira de prevenir lesões é ter músculos e articulações fortes e flexíveis que resistam a tensões e lesões. Colocar as costas em uma posição estática por longos períodos de tempo, como ficar sentado, aumenta o risco de tensão nas costas ou no pescoço. O melhor remédio preventivo para a distensão no pescoço e nas costas é o movimento. Faça pausas frequentes longe da tela do computador para se alongar. Alguns dos exercícios incluem... Número 1. Deslizamento do pescoço. Comece com o pescoço reto. Deslize lentamente o pescoço para frente. Segure por 5 segundos e retorne à posição inicial. Faça de 10 a 15 vezes. Número 2. Extensão do pescoço. Sem arquear as costas, mova lentamente a cabeça para trás, olhando para cima. E segure por 10 segundos. Retorne à posição inicial. Esse é um bom exercício para fazer durante o trabalho para evitar a tensão no pescoço. Número 3. Extensão lateral. Comece olhando para frente. Incline lentamente a cabeça para a esquerda, usando a mão esquerda para a resistência. Segure por 10 segundos e depois retorne à posição inicial. Então, incline lentamente a cabeça para o outro lado. Segure por mais 10 segundos, retorne à posição inicial e faça 10 repetições de cada lado. Esse é um bom exercício para fazer durante o trabalho, principalmente se você tiver que manter a cabeça em uma posição estável por longos períodos. Faça esse exercício a cada meia hora para evitar a tensão no pescoço. Número 8. Alongamento de tríceps. Os músculos tríceps são usados para a extensão do cotovelo e estabilização do ombro. O tríceps trabalha com o bíceps para realizar movimentos mais fortes do antebraço. Eles são um dos músculos mais importantes para o desenvolvimento da força da parte superior do corpo, o que é especialmente importante à medida que envelhecemos. Alguns dos alongamentos mais fáceis e benéficos são. Número 1. Alongamento de tríceps acima da cabeça. Você pode fazer o alongamento do tríceps acima da cabeça em pé ou sentado. Levante os ombros em direção às orelhas e depois puxe-os para baixo e para trás. Estenda o braço direito até o teto. Em seguida, dobre o cotovelo para trazer a palma da mão direita em direção ao centro das costas, apoiando o dedo médio ao longo da coluna. Use a mão esquerda para empurrar suavemente o cotovelo em direção ao centro e para baixo. Mantenha esse alongamento por 30 segundos, fazendo 3 a 4 repetições de cada lado. Número 2. Alongamento horizontal. Esse alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade. Você pode fazer isso em pé ou sentado. Para fazer isso, passe o braço direito pelo corpo. Dobre ligeiramente o cotovelo. Use a mão esquerda para guiar o movimento enquanto pressiona o braço contra o peito e para a esquerda. Mantenha esse alongamento por 30 segundos e faça 3 a 4 repetições de cada lado. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora que você descobriu os 8 melhores alongamentos que vão mudar o seu corpo, conta pra gente nos comentários quais desses você já faz na sua rotina de exercícios. O que você descobriu os 8 melhores alongamentos que vão mudar o seu corpo, conta pra gente na sua rotina de exercícios.